E aí, gostei da alegria. Vamos lá, vamos falar sobre inovação, cultura e processo dentro das organizações. A gente vai entender um pouco das experiências ambidestras, tanto em cargo de liderança em empresas tradicionais, e como nas experiências recentes, como mentor e advisor, com o olhar de investidor nessas empresas digitais. Então ele vai trazer uma visão do tradicional para o digital, e a gente vai entender como transformar essa inovação corporativa por meios de cultura e processo. E para conversar com a gente, quero chamar ao palco José Carlos Godoy. Uma salva de palmas. Obrigado, querida. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, primeiramente dizer que essa apresentação não tem inteligência artificial. É bem raiz, bem básica. A única foto que tem é essa que eu peguei no Copilot, coloquei esse texto, né, cultura e processo de inovação, gerou essa imagem, eu achei muito legal e aproveitei. O que eu vou passar aqui com vocês, ter essa conversa com vocês, é um pouco da minha trajetória e quebrar alguns mitos que a gente vê em palestras de inovação sobre organizações e fases das transformações. Então, o título da minha palestra é Cultura e Processo de Inovações nas Organizações. Então, vamos lá. Meu nome é José Godoy. Sou, se levo, trabalhei muitos anos em grandes empresas, nível de diretoria em vários setores. Atualmente, também, eu trabalho como mentor de aceleração, palestrante, conselheiro de startups e da Brasil Startup. Investidor antes pela Bossa Nova, reestruturador de empresa. Entende-se aí toda a parte de atuar dentro das empresas tradicionais. Essas são as empresas que eu já trabalhei. Vou dizer um pouco que a minha formação toda, minha trajetória toda, é no setor tradicional. Então, eu trabalhei lá na década de 90 na Ambev, que é a Sebrama e a Skol. JBS, Mafrig, Lexmark, grava esse nome, que depois eu vou falar dela mais para frente. Impressoras. Aqui em Brasília, Drogaria Rosário, empresa de tecnologia NWI. Sou consultor Sebrae também. Então, tudo isso é para dizer que eu venho do mundo tradicional. Tenho quatro MBAs, trabalhei, estudei no PUC do Rio, FGB do Rio e aqui em Brasília, a UNB e fiz um curso de production e gerência de produção no Canadá, em Ottawa. Então, isso é um mundo tradicional. Cheguei a ser diretor financeiro, diretor executivo de várias empresas. E atualmente, faço palestras também, mudei, migrei um pouco para o mundo de inovações. Eu vou começar a circular, tá pessoal? E fui contaminado por essas startups, pelo empreendedorismo. Tive aqui o mentor Sandro Magaldi e o José Salib. Eles falaram, Godoy, para você se inovar, para você se manter atualizado, você tem que se contaminar, você tem que molhar o pé, você tem que viver o mundo das startups. E aqui, eu comecei a entrar, palestras, tenho a Inova Summit, palestras em faculdades, palestras em hubs de inovação. E em 2022, perante tudo isso, eu fui eleito o vetor do ano pela Brasil Startup e a FAPDF. Então, foi uma visão que eu teria que estar junto com os empreendedores. Eu era uma veia empreendedora? Não, eu não queria empreender. Mas a experiência que eu tive de todas aquelas empresas, todo aquele mundo mais tradicional, me deu um background para repassar. Então, fiquei muito feliz de ser eleito o mentor do ano em 2022. Aqui é uma foto, quando eu participei da minha primeira Campus Party. Tem dois anos, foi em 2022, nesse período de transição. Não sei se dá para reparar a minha cara nessa foto. A fotografia não tem som, mas o que eu cantava era aquela música do Eduardo e Mônica, Festa Estranha com Gente Esquisita. Eu não entendia muito bem, eu achava isso muito confuso. E eu estive ali, eu estava já na Brasil Startup, eu participei como líder da iniciativa de liderança da inovação. Então, eu entrei na Brasil Startup, participei do crachá de participação, eu pegava muitas assinaturas, que eu fui um dos responsáveis para desenvolver o manifesto da inovação que a Brasil Startup deu. Então, essa é uma foto que me marcou muito, é uma foto, um cara meio que estranho no ninho. Eu vou deixar uma pergunta aqui, no final eu vou trazê-la de volta. Qual a diferença entre a lagarta e a borboleta? Então, fica essa pergunta no ar, aí no final a gente vai responder. Então, vamos abrir alguns conceitos para ficar mais ou menos nivelado. O que é inovação? Inovação é quando se tem uma solução que resolve o problema de alguém atingindo o resultado de escala. Então, nós temos três conceitos aqui que eu gostaria de destacar. Solução. Então, inovação não é só produto. Existem dez tipos de inovação, que tem um livro que fala sobre, o título é, dez tipos de inovação, que resolve o problema de alguém. Pronto, esse é outro conceito que a gente tem que ter. Em algum momento, inovação tem que resolver um problema. Não é só criar da cabeça. E o resultado em larga escala. Nas minhas mentorias, eu brinco que inovação está mais para ti ou patinhas do que para professor Pardal. Os mais antigos vão entender o que eu estou falando. Não adianta só sair inventando coisas. Você tem que ter modelo de negócio por trás. Então, a inovação é muito mais importante resolver em larga escala do que só simplesmente ter criatividade em resolver algum problema pontual. Isso me traz esse gráfico. Primeiro, melhoria e invenção não é inovação. Esse é outro mito que a gente tem que tirar. E esse gráfico aqui, ele coloca novidade. Entende novidade, entende novidade, resolver problema de alguém. Não é só um produto, um criativo. E embaixo, impacto. Então, se eu vier aqui para baixo, baixo impacto e baixo novidade é uma adequação. Quando eu vou mais impactante, vai ter uma adequação, uma melhoria. E quando eu tenho um alto impacto e uma alta novidade, aí sim eu tenho inovação. Então, inovação, ele não é necessariamente só uma invenção. Ele acontece quando eu resolvo um problema e tenho um resultado em alta escala. Gente, essa é a minha fórmula de inovação. Esse é um conceito que eu tirei ao longo da minha experiência. O que é inovação? É esses quatro blocos aqui. Primeiro, é uma inquietude. O que é uma inquietude? Eu tenho que resolver algum problema. Eu tenho que estar, não estar conformado com aquilo que resolve. Então, é um problema, é uma necessidade que eu tenho que descobrir. Talento. O que é o talento aqui? Talento são pessoas que queiram resolver o problema de alguém. Ou que tenham alguma habilidade para resolver o problema. Não adianta nada eu ter funcionário que só faz o basicão. Ou funcionário que não entende como resolver um problema. Então, o talento aqui, ele é pessoas que querem resolver o problema de alguém através de uma inquietude. Essa inquietude gera pesquisa, gera uma necessidade. E novas ideias. Há novas ideias aqui, pessoal. Não faz sentido, e Einstein diz. É insano eu querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não vou chegar nunca. Então, novas ideias, através dessa inquietude, através de talento, eu consigo desenvolver coisas que consigam ter o quê? Foco. O foco aqui é o seguinte. Eu não adianto eu tentar resolver todos os problemas juntos. Eu tenho que dividir o problema, resolver aquele problema de uma forma bem específica. E com certeza, aquilo ali vai começar a evoluir e atingir em larga escala. E por último, dinheiro. O dinheiro aqui é muito mais patrocinador. Nenhuma inovação vai acontecer só porque é uma meia dúzia, só porque é o chão de fábrica que é. Se não tiver patrocinador para resolver e para bancar, eu estou falando dinheiro de passar pelo vale da morte, os empreendedores, as startups sabem muito bem do que eu estou falando. Dinheiro para sustentar aquele período que você está lá comendo miojo, sempre. Então, o dinheiro aqui é muito mais do que o money, é patrocinar. Aqui nesse QR Code tem um paper que fala sobre esses quatro blocos. Dá uma pesquisada, ele vai acessar um LinkedIn da Rede Mais, que é uma rede que eu também faço parte, é um hub de inovação do Nordeste. E lá tem um paper que eu vou... Isso aqui vai gerar um livro, então ainda está na fase do paper. Então, são inquietude, talento, novas ideias, foco e dinheiro. Então, o Godoy tem essa fórmula da inovação. Então, dito tudo isso, inovação é inevitável. Eu não quero dizer que o mundo vai acabar. Mas se você não se mover, se você não se preparar, você vai ser atingido. E já foi dito, eu também tenho esse pensamento, inteligência artificial não vai roubar o nosso emprego. Quem vai roubar o nosso emprego é quem usa inteligência artificial melhor do que a gente, melhor do que eu. Então, inteligência artificial é uma ferramenta. Meu pai é engenheiro da década de 50, 60. Eu tenho muito na cabeça, quando ele fazia cálculo, cálculo estrutural, ele fazia aqui meio que na mão e naquelas maquininhas Olivetti. Eu fico imaginando aquele conceito que ele tinha com AutoCAD e com software que é mais prático. Então, o quanto isso vai revolucionar o bom profissional. Então, inovação é inevitável. 65% das crianças que estão em escola, mais conhecidas como os nossos filhos, vão se formar em carreiras que ainda não existem. O Fórum Econômico disse isso. Então, assim, mostra que não adianta nada eu pensar só no curto e no médio prazo. É possível desenhar o futuro com as ferramentas do passado? Não. Aí entra o outro velho conhecido nosso de feiras de inovação. O Jetson. Todo mundo conhece, quem não é da nossa época, que de repente já assistiu isso numa rede. O Jetson foi criado pela Hannah Barbera em 1962. Projetaram uma família 100 anos depois. Então, essa história, esse desenho animado acontece em 2062. E eles fizeram uma série de profecias. Por volta de 14 profecias já se consolidaram. Entre elas, o mais conhecido aqui é a reunião virtual. Eles tinham lá as reuniões virtuais. E olha só esse detalhe, pessoal. Olha o carro do Jetson. A mentalidade era de 1962. Não existia... O painel era analógico e tinha alavanca. Coisa que não faz o menor sentido hoje. Depois de algum tempo, somente a partir do Steve Jobs na Apple, você tem o quê? Você tem um touchscreen. Então, a mentalidade do passado, ela é muito perigosa pra você conseguir tentar achar uma solução revolucionar. Peter Druck disse... Dizia, né? Dizia, né? Dizia, sim. Não, é impossível você prever o futuro. Você tem que criar o futuro. Então, é um pouco de... A mentalidade do passado não adianta você só prever. Você tem que criar. Então, por que... É importante. Por que inovar? Aí eu tô falando de empresas, de organizações. Por quê? Sobrevivência. Adaptação. Evolução e perpetuação. Eu tô meio Darwin aqui. Mas é muito próximo disso. Então, as empresas, elas têm que inovar, não porque elas querem, é porque elas precisam sobreviver, se adaptar, precisam ter evolução e perpetuidade. Outra frase muito conhecida em ambientes de inovação é do John Chambers, ex-CEO da Cisco. O que ele disse lá atrás? As empresas fracassam, não porque fazem coisas erradas, mas porque fazem as coisas bem por muito tempo. Isso, pessoal. É muito importante não ficar sempre achando que você está fazendo a coisa e aquilo ali não vai te quebrar, não vai te fazer a disrupção. 2012. Steven Ellop. Steven Ellop. Era ex-CEO da Nokia. quando foi vendido para a Microsoft. Aquela foto é bem icônica. Ele disse, nós não fizemos nada de errado, mas de alguma forma perdemos. Ele tem um choro. O que é que ele dizia aqui, cara? Se você não mudar, você vai ser retirado do mercado. E isso é muito importante. Tá? Aqui, alguns exemplos que eu estou dizendo. Todo mundo... Quer dizer, a foto já disse por si só o que nós estamos falando. Eu sugiro, aqui é um dos garotos propagandas de fracasso. Eu vou falar de um outro garoto propaganda, que é a Black Buster. Indústrias de gráficas de... Classificados. Spotify. Quem não assistiu, tem um... Do Netflix. Só na faixa, se eu não me engano. Ele conta a história do Spotify. São seis capítulos, sensacional. Eu recomendo muito. A história do Spotify. Ele conta exatamente como que é a jornada do empreendimento, a jornada do unicórnio. Enfim. Tudo isso daqui, provavelmente eles não fizeram nada de errado. Mas, não existem mais. 2019, a revista Forbes publicou as empresas mais inovadoras. Tem um do lado, 2008 e 2019. Praticamente todas não estão mais. Uma exceção. Microsoft. A Microsoft, ela migra para lá por causa de um CEO. Satya Natala. O que é seu nome? Satya Natala. Natala. Satya Natala. Desculpa, é porque não veio gravar no nome. O que o Satya Natala fez? Ele migrou a cabeça ambidestra que ele tem. Pensou presente e futuro. Trazendo a empresa para um outro cenário. Ele era diretor, ele era responsável por produto. Então, ele enxergava a necessidade do cliente. Ele não era aquela antiga geração que ocupava junto com o Bill Gates. que era só produto. Ele enxergava a necessidade de ter solução e estar aproximando dos clientes. Então, ele conseguiu migrar. O resto, de alguma forma, existe. Mas está longe de ser empresas inovadoras. A Apple, em 2023, ainda continua, porque ainda não saiu o 2024. A Boston Consult Group publicou o ranqueamento das empresas mais inovadoras. Você pode reparar que as dez primeiras, sete estão de tecnologia, uma de transporte e energia e uma de saúde. E não é à toa que a Apple está já de algum tempo. Esse é o portfólio da Apple. Tem 90 produtos aqui, 93 produtos aqui. E aqui é a história da Apple. Agora, evolução dos produtos. Você vê que lá em cima tem 1975. Todo mundo conhece a história do Steve Jobs. E tem todos esses produtos. Mas aonde que a Apple deu o pulo do gato? A Apple teve um ponto de flexão a partir de 2007. Sendo que, em 2001, ele cria o iPod, que é uma coletânea. Ele pegou da Neftar, que era aquele site de pirataria. Ele aprendeu todo o modelo de negócio. Mas a partir de 2007, ele cria o iPhone e aí começa a ter o pulo do gato. Porque o problema não é o produto telefone. A grande vantagem da Apple é quando ela usa esse produto, que todo mundo nos tira mais a mão, que vira uma plataforma de negócio. Ele aprende que não é só o produto. É o negócio que está por trás. E a partir daquele momento, ele cria o quê? Parte de música, que eu comentei, que veio lá do iPod. E principalmente o Apple Store, que ele traz os desenvolvedores. Ele cria e terceiriza o produto dele com todos os desenvolvedores e come 30% de todo o faturamento desses desenvolvedores. Então, além dele criar um efeito rede, quanto mais gente criar, comprar o Apple e mais gente utilizar os desenvolvedores, ele ganha nas duas pontas. Ele ganha no modelo de negócio, que ele retém 30% da receita dos desenvolvedores. E os desenvolvedores sabem que a partir daquele aplicativo e a partir daquele telefone, ele começa a ter mais vantagens. Então, a Apple, ela começa a fugir, ter a escala a partir do iPod, do iPod Store. Aí entra uma outra situação aqui que é muito interessante, pessoal. Modelo de negócio, até a década de 90, as cinco forças de Porter. Porter era um professor, ele era um professor ali meio de adjunto em Harvard. Ele começou a fazer algumas pesquisas e começou a desenvolver e lançou um livro que ficou muito conhecido na década de 90. As cinco forças de Porter. O que ele quis dizer? Ele usou muito a expressão estratégica, que vem do militar, vem da área militar, que é se defender, é dominar o seu produto. E a visão era de produto. Ele pegou as cinco forças, que é fornecedores, os novos entrantes, clientes, concorrentes e substitutos. E fez ali quase que um bunker e se defender no produto. Hoje, focado e principalmente depois que o Steve Jobs lançou a app e deu poder para o cliente individual, eu não sei se vocês lembram, o Bill Gates, no começo da década de 90 e 2000, ele falou o seguinte, um computador em cada casa. Então ele queria que tinha um computador em cada residência. Steve Jobs fez o mais, ele pegou um computador em cada mão. Então ele descomptou o modelo que era da Microsoft e começou a dar o quê? Dar mais poder, dar mais protagonismo para o cliente. Então no passado, era focado na indústria, era focado no produto. Você levava muito tempo para produzir, você tinha uma qualidade muito refinada e lançava. Hoje não. Hoje você é focado nas pessoas e na jornada que o cliente precisa e principalmente na necessidade. Lembra lá da inquietude? É um pouco a função disso. Kodak. Não sei se todos conhecem a Kodak. A Kodak é o verdadeiro garoto propaganda de um fracasso de inovação. A Kodak e a Blackbuster que eu falei lá, onde tem o cassete, eles são assim, a história que a gente ouve é, Steven Sasson, Steven Sasson, foi o engenheiro-chefe que inventou a câmera digital. E ele apresentou isso para a diretoria. E a história que se conta é que a diretoria quase que escorraçou, levou ele para algum lugar e falou, não, isso aqui a gente não vai querer. Essa é a história que a gente ouve muito. Mas a Kodak, ela não tem essa história de fracasso. Eu vou tentar criar aqui, está no livro, Vença o Jogo Certo, conta um pouco essa história. A Kodak, ela tinha um modelo de negócio que na linha de cima, a pessoa que tirava foto e revelava, vai lembrar bem, ela tinha uma câmera analógica, comprava em cima aqueles filmes que eram 24 ou 36 poses, você tirava foto, levava em algum laboratório, levava aí um, dois, três dias, revelava e você ansiosamente via se você estava bem na foto ou não. Então, a Kodak, ela durante esse período e a câmera digital, ela foi criada em 1975. De 1975 até a década de 90, ou seja, década de 80 e 90, vamos arredondar, 25 anos, ela gastou 5 bilhões em produto e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Então, ela desenvolveu e ela começou a entrar no mercado de impressão digital. E começou a ter essa jornada de baixo. Lembra que eu falei da Alex Mark, que eu trabalhei? Alex Mark, a HP e a Kodak foram as três empresas de liderança em que? Impressão digital. Eles fizeram a transição de inovação da câmera analógica para impressão digital. Isso foi feito com sucesso. Godoy, o que aconteceu? Então, o que deu errado? Vamos lá. A Kodak colapsou, faliu em 2012. Não por ter ignorado ou falhado na sua transição digital. Ela chegou a ser líder de mercado em impressão digital. Porém, mas, porque a impressão digital das fotos se tornou totalmente irrelevante no surgimento do quê? Do compartilhamento digital começou a colapsar aí. A impressão digital foi substituída pelas telas digitais. Então, o problema da Kodak não foi só, unicamente, falir porque ela não soube fazer a transição. Ela estava no jogo errado. A impressão digital foi substituída pelas telas digitais. Os álbuns de fotografia que a gente comprava, colocava, muito tem em casamento, foram parar nos celulares e nas redes sociais. Então, a Kodak, eu estou trazendo esse insight para a gente ter um pouco de clareza, para não criar mitos, que o problema da Kodak não era que ela tinha, como tem esse, uma miopia. É porque ela não entendeu que o movimento estava sendo feito para as telas digitais. Através do quê? Das redes sociais, através do armazenamento. Não existia mais impressão. As pessoas queriam compartilhar nas redes. Então, o grande problema é que ela não enxergou o jogo certo. Então, não é possível desenhar o passado, o futuro com as ferramentas do passado. E também não é construir o futuro olhando só para dentro. Você tem que olhar para fora, que é o caso da Kodak. Então, não construir algo para fora, olhando só para dentro. Então, existem dois tipos de inovação nessa situação toda. A inovação fechada, que acontece exclusivamente com recursos próprios. A Entende, a Kodak gastou 5 bilhões em P&D, pesquisa e desenvolvimento, olhando só para o seu, internamente. E existe a inovação aberta, porque ela justamente, ela abre a outros agentes, a outros players. Então, ela conversa com outros players do ecossistema, incluindo universidades, hubs de inovação, cientista e principalmente startups. Então, existe a inovação fechada e aberta. Aqui tem alguns drivers que eu vou comentar, mas existem vários outros. Eu coloquei a tradicional e coloquei a moderna. Entende a moderna como a linha, aquela mais enxuta. Não necessariamente a tradicional está errada. É uma visão que a gente tem que ficar ligado. Por isso que a inovação é muito importante. Falando de estratégia, a tradicional é muito plano de negócio. Tem histórico, qual é o relatório, o que a gente tem feito. Então, é a forte pressão no curto prazo e lucros de curto prazo, o EBITDA, etc. Já a moderna, ela tem o quê? Ela tem modelo de negócio. Ela trabalha baseada em hipótese, através daquela inquietação, através da investigação, através da pesquisa, como está indo, como está a jornada do cliente e o desejo do cliente. Colocando o cliente como centro. Organização. Empresa tradicional, existem muitos departamentos. Organograma. É silos. Cada diretor manda naquilo e ele é o todo poderoso. E as contratações são pessoas experientes através de perfis. Já a moderna, tem equipe, desenvolvimento e ágil. Uma situação, pessoal, que é muito importante a gente estar ligado. Não existe inovação, não existe pensar diferente, se a gente tem todo... Não tem diversidade na equipe. Então, uma equipe que ela é muito controlada, muito parecida, faltando diversidade, ela não vai ter o diferente. Ela não vai começar a pensar numa coisa que está acontecendo. Então, quando eu falo de desenvolvimento ágil, é não só nos métodos de tomada de decisão, mas ter uma equipe de diversidade. O diferente, ela é importante para você criar o quê? Resolver problema. Resultados financeiros. É o resultado tradicional, do curto prazo. Contabilidade, fluxo de caixa, é o EBITDA. E isso faz com que a pessoa tenha uma mentalidade de quê? Não pode ter erro. Não pode errar o lucro. Enfim. E, na moderna, as métricas mudam. O que é o CAC? Custo de aquisição do cliente. O que é o CHURN? Cancelamento. O que é o LTV? É a vida que o cliente está na minha carteira. E o NPS é o nível de satisfação que eu estou dando para o meu cliente. Ou seja, o meu cliente está tendo com o meu trabalho. Então, não adianta ter métricas muito de curto prazo, que elas são importantes, se a gente não tem uma que importa, que é o valor do CAC e qual o valor do LTV. E uma coisa muito importante aqui, pessoal, é como se relaciona com o insucesso, com as falhas, com o fracasso. O tradicional não é permitido. É uma exceção e, quando, muitas vezes, é desligado o responsável. É igual acontece no futebol. O time está perdendo, a primeira coisa que sai é o técnico. Não aceita erro. Então, demitir executivo é uma visão que não aceita erro na empresa tradicional. E na empresa moderna, ela é baseada, como é em alto risco, ela é baseada em solução de interatividade e pivotagem. Pivotar, que é um termo de mudar. Não está dando certo, eu vou lá e faço algum tipo de mudança. Qual que é a trilha sugerida? Hackathons e maratonas de inovação. A diferença entre elas, que Hackathons vem, é o Hack, aqui, ela tem uma terminologia de tecnologia. Ela usa a tecnologia junto com a... Resolver o problema. E maratona de ideias pode ser apenas feita em termos de soluções. Co-work, conviver com pessoas de outras empresas no mesmo lugar, diversidade, pluralismo, isso é muito importante. Incubador e aceleração. E aceleração é quando eu estou próximo das aceleradoras e trago para dentro da minha empresa aquilo que algum empreendedor já está resolvendo o problema, que isso afeta o que eu estou precisando. Então, estar próximo de aceleração, de aceleradoras, é muito importante para ter o idioma. Que um dos problemas que acontece muito quando você trabalha com empreendedor é que você acha que ele tem que entender o idioma da tradicional. Isso dá um ruído muito grande. Já aceleradores conseguem fazer essa tradução, conseguem fazer essa relação. E contratação, desafios de contratação, ou seja, trazer pessoas importantes. Isso é sem equity, ou seja, sem participação de comprar. É só fazer uma interação com esses players. Quando eu entro no equity, ou seja, quando eu entro na participação, eu tenho investimento, posso fazer vários tipos de investimento. E o M&A, que é a compra. Um exemplo muito importante aqui, de M&A, foi o que a Disney fez com a Pixar. A Disney, quando comprou a Pixar, ela não comprou porque ela precisava dos desenhos da Pixar. Ela comprou a cultura de inovação que a Pixar tinha, até então, que a Disney estava cada vez mais em queda. Então, o Bob Eager, ele enxergou que, tendo a cultura da Pixar, daria uma sobrevida, daria uma oxigenada em toda a organização Disney, estúdio Disney. Então, comprar uma empresa faz parte da trilha para inovar. Passos. Criar ambiente interno aberto a novas ideias. Parece brincadeira, mas esse é o mais difícil de todos. É você ter um ambiente de inovação aberto dentro da empresa. Investimento qualificado em treinamento. Tem que ter repertório, tem que ter conhecimento. Conhecimento do mercado e do público, lógico. Como é que você vai criar, investigar, pesquisar, se você não tem o seu conhecimento interno e do seu público. Participação em eventos relacionados, como aqui. Esse é um evento que tem muitos summits pelo Brasil, que tem essa pegada também. Muitos demodeios que as empresas podem participar. desenvolvimento de uma estratégia clara. Gente, isso é tão importante quanto o dinheiro. Se você não começar com uma estratégia, a probabilidade de você não dar certo é muito grande. Então, quando você tem a decisão de inovar, você tem que ter uma estratégia. E por isso que tem que ter o quê? Apoio de especialistas. Não adianta também querer criar uma estratégia da sua cabeça. Definir indicadores e metas, que isso também é muito importante. E manter engajado stakeholders. O que é o stakeholders? Lembra lá dos patrocinadores do dinheiro? É esse stakeholders também que vai patrocinar a sua inovação. Estágio de maturidade. Você tem o início do estágio de maturidade. O que é? É inspirar, é preparar a sua equipe com as novas ferramentas e entender o que é uma inovação. O estágio intermediário é praticar a inovação através de inovação aberta. Trazer players para a sua empresa. Trazer aquela inquietude que você viu lá atrás com pessoas com que você realmente... A diferença de startup para a tradicional, a startup busca uma solução e vai validar. Empresa tradicional já tem um produto validado e tem que ter eficiência da operação. Então, quando eu pratico aqui no estágio intermediário, eu estou trazendo essas pessoas que estão procurando validar um produto e a minha inquietude pode ser a solução que ele pode me trazer. E o estágio avançado é participar, é se integrar, é estar presente, patrocinar. Todo mundo aqui conhece a Umbev, né? Brama e a escola lá daquela época. O que a Umbev está fazendo agora? Ela está criando, criou, já está praticamente criando uma spin-off, ou seja, vai virar uma empresa separada, o Zé Delivery. Então, até então, a Umbev, que era extremamente de resultado, que tinha uma cabeça muito na eficiência operacional, ela começou a entender que o cliente precisava de cerveja gelada, pronto e naquele momento que ele queria. E ele se integrou tanto no ecossistema, que o Zé Delivery está começando a virar uma empresa, que não demora muito, ela vai se separar do guarda-chuva da Umbev. Então, você tem um estágio inicial, que é inspirar e preparar. O intermediário, que é fazer com que essa inovação e essas participações de maratona sejam importantes. E o avançado é estar presente, é trazer as incubadoras para dentro da empresa, é participar de Venture Builder, que é onde você constrói, Venture Corporate também. Gente, desafio aqui não vai faltar. Os principais desafios é propriedade intelectual. Isso é muito importante. Um dos maiores medos, vamos chamar assim, de um demodei, de um empreendedor, é ele começar a dizer alguma coisa quando não tem o seu controle da propriedade. Ele vai acabar dizendo. Então, muitos empreendedores ficam na dúvida o que eu posso dizer. Então, propriedade intelectual dessas novas invenções é muito importante. Governança. Não se tem evolução. Lembra do foco? Não se tem controle. Ideia. Ela vem e volta. Se você não tiver etapas, não tiver governança no sentido de organizar e controlar, isso pode se perder. Priorização e foco. Foi o que eu falei. Metodologia. Tem que ter disciplina. Tem que ter método. Equipe de suporte. Aí entende equipe de suporte. Tanto interno, que você não vai trabalhar exatamente no dia a dia. Você vai ter uma equipe que vai te ajudar numa inovação fora do seu motor 1, daquilo que é o dia a dia da sua empresa. Então, é importante ter uma equipe que vai te ajudar a você criar um outro modelo, um outro produto, uma outra situação fora daquele do dia a dia de você. Então, a equipe de suporte é muito importante. Investimento. Já foi dito em termos de patrocinar. E liderança engajada. Nenhuma inovação entra numa empresa se a diretoria, o alto escalão, o dono, não quiser. Então, não adianta nada todo mundo aqui cumprir, sendo que não existe o engajamento dos donos. Por que eu digo isso? Isso é muito importante. Quando você entra numa inovação e há um temor, e uma das grandes barreiras de inovação está no setor jurídico. O setor jurídico começa a criar... Ele trabalha muito com risco. Então, ele supervaloriza o risco em alguns momentos. Não que não seja importante. A área jurídica, em termos de startup, inovação, ela é muito rica e é muito solicitada. Mas, se você não tiver a cabeça de entregar a chave para aquele produto, para uma equipe, e continuar com o seu motor 1, continuar com o seu fluxo de caixa trabalhando, não dá certo. Tem que ter um distanciamento entre o que é importante e o que não vai afetar a operação. Se não, você fica com a cabeça muito no curto prazo e não projeta o longo prazo. E um perigo de pensar só no longo prazo e esquecer o curto prazo e não ter mais o longo prazo. Então, é muito importante esse engajamento, esse suporte e essa estratégia. O que é importante? Vamos lá. Diferenciação dos concorrentes, como eu disse lá atrás. Necessidade, que tem que ter para fazer a perpetuidade, engajamento, aquela parte da inovação que foi dito. Uma cultura de inovação. Entende cultura de inovação? É a cultura de aceitar o erro, aceitar o possível fracasso muito mais tranquilo do que penalizar e substituir. Porque quem está entendendo que se vai ser trocado, vai perder o emprego, ele vai começar a ter o quê? Começar a não querer se envolver muito. Então, essa cultura de inovação, ela é muito importante. E alinhamento da estratégia de inovação com o seu modelo de negócio atual. É outra coisa muito importante. Quais são os benefícios? Eficiência em custo, que você começa a ter um pouco mais de clareza. Você começa a quebrar silo, você começa a ter um pouco mais de processo fluidos, transversais. Atrair clientes. Democratização da informação. Não fica só naquele silo. Retenção de clientes. Lembra lá do Chani, que você começa a ter as métricas certas. Por que você começa a reter cliente? Porque lembra da inquietude, lembra da solução do problema? Que o cliente está no centro e a inovação começa a levar o cliente para o centro e começa a ter o quê? Começa a ter a retenção. O cliente começa a entender que você está solucionando o problema para ele. Flexibilidade na operação, empresas ágeis. E a raciabilidade e a flexibilidade disso tudo. Vantagem competitiva. O que isso quer dizer na prática? Então, por onde começar? Para inovar-se, alguma coisa é preciso inovar-se. O que eu quero dizer é o seguinte. Não adianta eu querer, ter uma vontade de fazer um trabalho, se eu não estou com o cérebro programado para isso. Tem uma foto, que essa é uma foto que eu tirei com o John Klepper. Assim que eu saí, comecei a entrar um pouco mais, mergulhei no mundo das startups. Eu fiz o curso de Andi Investidor. Eu estou aqui, bem na frente. E aqui é uma foto tirada. É que eu com mais de 50 anos, eu falei, gente, não adianta nada eu pegar todo o meu conhecimento do passado e transformar isso em tomada de decisão, porque o mundo não é mais o mesmo. Então, eu tive que desaprender muita coisa que eu aprendi nas faculdades, nos MBAs, nas empresas de grande porte que eu tive. E comecei a entender que o mundo muda. As soluções mudam. Lembra da mentalidade do passado? Ela não resolve o problema do futuro. Existe uma historinha que eu ouvi. Ela começa... Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo ainda tem? Existe uma historinha que é o seguinte. Uma mosquinha... Duas moscas caíram no leite. Começaram até bater, começaram a entrar em pânico. Aí uma mosquinha virou para a outra assim. Bate a perninha, bate a perninha, vamos bater a perninha aqui. E as duas mosquinhas começaram a bater a perninha. Uma bateu a perninha, a outra não quis, ficou em pânico. A que não bateu a perninha, afundou, morreu no leite. E a outra começou a bater a perninha e aquilo ali virou uma nata. E ela virou, saiu do copo e sobreviveu. Ela bateu a perna no leite, criou aquela nata e sobreviveu e a outra morreu. Algum tempo depois, essa mosca que sobreviveu com outra mosca, caiu num copo de refrigerante. E mesmo a mesma situação. E agora que não fazer, a mosca que sobreviveu do leite, falou, não, está tranquilo, vamos bater a perninha. Vamos bater a perninha que isso vai acontecer. E a outra que não estava, que enxergou o refrigerante ali, viu um canudinho, saiu pelo canudinho e sobreviveu. Aquela que estava no leite e viu que a reação dela, que bater a perninha ia virar nata, o refrigerante não virou e ela morreu. Ou seja, não adianta eu ter as mesmas soluções do passado para problemas futuros. Então isso requer o quê? Requer repertório, requer conhecimento, requer desaprender para reaprender. Porque o futuro, ele está sempre trazendo coisas novas. em período de turbulência, é muito perigoso eu achar que a solução do passado vai me ajudar. E aqui é um retrato que eu tenho, que eu guardo muito assim. É a humildade de você estar já sentado no banco para aprender quase que de um zero um outro idioma. Então, através de implantação de projetos inovadores. E aqui, junto com a Rede Mais, que é do Nordeste, existe uma série de eventos que se faz, eu fico aqui à disposição para quem quiser, sabendo que as maratonas de inovação, essa é uma empresa, pessoa em pessoa, que fica a empresa de advocacia, muito grande em São Paulo e tem em Salvador também, projetos que trazem funcionários para o banco, para as mesas, diversidade, cria situações de quais são as inquietudes da empresa, quais são os problemas que nós temos que construir. E as maratonas de inovação desenvolvem novas ideias. Lembra? Inquietude, novas ideias, foco, é isso daí. Desafio, em Cabruca, na Bahia também, trazer inovação, conectar com hubs de inovação. E esse também, que é o outro que você traz à empresa. Então, esses três, esses três, transparência mostra que as empresas, elas têm que ter a mentalidade, ela tem que ter a humildade da diretoria em saber que em algum momento ele não vai comandar, ele tem que abrir uma equipe de inovação, é muito importante não misturar a equipe da operação com a equipe de inovação, para não gerar conflito de curto e longo prazo. Mas é importante estar presente em hubs e eventos como esse, para você criar o quê? Soluções que seu cliente está precisando. E já, caminhando aqui para o final, a pergunta era, qual a diferença da largata para a borboleta? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar? A diferença é disciplina, metodologia e processo. Não adianta eu só colocar rodas numa lagarta, ela não vai sair borboleta. Ela tem que ter todo um processo de transformação e muitas vezes essas etapas tem um assunto, ela pesa, vai ter uma dor, vai ter um desgaste, mas ela vai sair uma a outro outro produto, né? Vai sair outra empresa. Então não adianta nada eu só querer, eu tenho que ter metodologia e processo de inovação. Bem, aqui acaba a minha apresentação. eu tenho um WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo, tá? LinkedIn, meu nome completo, José Carlos de Godói Júnior. Deixa eu sair daqui. Então, pessoal, acho que tem, vai ter um bom tempo aí para perguntas. Oi, oi. É isso. Bora lá, abre as perguntas. Tudo jóia? Oi, sim. Prazer. Meu nome é Gabriel. E teve um momento ali que você falou sobre a governança e tal. Esse aí, nos desafios. Aí. E um dos desafios, você disse sobre os métodos, né? O processo operacional. Como que eu crio métodos, processos operacionais padrões mesmo, dentro de uma equipe onde os colaboradores já estão acostumados a fazer de forma errada? Como eu mudo essa cultura dentro dessa empresa? Vamos lá. Não é que seja fórmula errada. É que o que... Lembra da... Deixa eu trazer aqui, talvez aqui vai te ajudar a entender. Aqui. Vou deixar aqui para quem não tirou o pai. Quando você tem uma inquietude, você começa a pensar naquilo que, de alguma forma, está errado, te incomoda. Você começa a pesquisar, você começa a tentar encontrar algo diferente para resolver o problema. Você tem que ter foco e disciplina. então, a governança e todo aquele método é quando eu vou resolver um problema. Eu tenho que separar, eu não posso abranger, eu tenho que ter objetividade. Então, quando você tem a governança e tem alguma metodologia, entende governança como um acompanhamento. As pessoas acham que governança é muito controle, romando, não é isso. Governança tem que ter uma estratégia, você tem que ter métricas, qual é o objetivo, porque se você vai errar, isso é muito importante, é ter a sensação ou a maturidade de saber que não vai dar certo de primeira, você vai ter um espaço flexível. Então, o que é isso? É quase que um checklist, é uma forma de enxergar uma transição que não necessariamente é uma transição de curto prazo. Por isso que você tem que ter especialistas te ajudando a traduzir isso. E outra coisa muito importante numa governança e numa relação de inovação é o distanciamento que uma empresa tradicional tem que ter com a startup. Isso é fundamental. Não pode ser muito distante se não ela não contamina, ela não progride. E também não pode ser muito próximo se então ela sobrepõe. e o empreendedor não quer ser comandado por uma pessoa tradicional. Então, governança é ter uma estratégia, ter um objetivo, ter as métricas que você, as etapas e ir entendendo essa jornada. É isso? Mais alguém, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.